Fala galera, aqui quem fala é o Garribeiro Começando mais um vídeo do nosso canal Aí Matheus Você pode perceber que não é gravação É só grava junto né mano Vai tomar açaí Espera aí, mas já volta Que horas são? Ah, 5 horas eu acho Domingo 5 horas mano, o parça já tá gravando aqui do lado Tá ligado como que é Vai ser vídeo lá hein Mano, você tá indo tomar açaí Praticamente, só tomar açaí Só, mano, vocês tão ligado Mas também, né, pegou o pior horário né mano Ah, tomar açaí 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 também é foda Olha o sol aqui atrás mano, você é louco Pior horário, ó Nossa, tá mó solzão Tô mandando aqui Açaí aqui, bar de casa Mano, nós tá patificando Esse aqui não tem linha de papel Fica pegando dinheiro de moeda Aí eu fico andando aqui, ó Fala o barulhinho, ó Aí parece que Parece o que mano? O que que vai parecer? É um com um monte de moeda no bolso De moeda no São Paulo, tá tomando um couro, véi Vou dar em batata, sei lá Sei lá, ó São Paulo, palmeiras, quem tá ganhando? Sei lá Galera, vou dar um corte aqui mano Só o velho Academia Kit, ó Ó, tô Vamos descendo aqui, ó Só esperar o Matheus Pra gravar o vídeo dele, né Não, cara, tem motor pra falar aí Vamos lá, vamos lá Então a gente já tá chegando pra sair, né mano? Fala aí Mas tá, ó Tá descendo aqui E galera, quem ainda não viu o vídeo lá do... Tag da Tang, é Tag da Tang Passa lá, mano Passa lá que tá a chave Você passa lá, ó Nossa, nossa Tio, vem aqui, Tio, ó Nossa senhora Agora meu... Parece que eu tô querendo chorar, mano Por quê? Nossa Eu fiquei... Olha, a gente já tá chegando Nossa, aí ali, mano Isso aí é aqui, ó E do lado já Tomara que esteja aberto, né Se não tiver, vai mohar o vídeo Se tiver, vai mohar o vídeo Vamos ver, vamos ver Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vamos ver se tá aberto Olha esse... Doido, né Cara estraga, hein, mano Esse cara estraga, mano Gravação Estraga prazer Toma Chegamos na açaí Vamos ver Chegamos na açaí aqui Vamos entrar lá Pegar a açaí chave E foda Já pegamos aqui o açaí, ó Bravo Agora vou só comer Mas eu não vou gravar comendo, não Porque é falta de educação, né É ruim, não é, não Gravar comendo Não, agora voltou comendo, não é, ó É ruim É sim, meu Ah, não Não é, não Vou Vou dar um palo Um pote Prazer me dar em comer Então eu volto Tá passando, ó Palmeiras Em São Paulo Tá dois a dois empatadas agora, hein Boa, agora Passei Agora vamos levar no lixo, né Né, amigo Acabou Acabou, mas Tá ligado Agora tem que levar no lixo E vazar, mano Aqui, ó Quem morar em Barra Bonita Passa aqui na açaí e mania Ah Engordou não Calma aí Deixa eu falar aqui Que você Aí, ó Engordou não Imagina Não engordou, mano Lógico, filho Nossa Sai daqui, mano Você é louco Ó Meu, pai é garra Ai, ai, ai Ah, você é louco, mano É trincado, né Esses caras Só porque eu não tenho tanquinho Mas, ó Quer Quer Humilhar eu Vai sair vídeo lá no canal do Teus E no meu também E O que eu tenho que fazer mesmo? E galera Eu vou ficando por aqui Ó Galera Então O vídeo vai ficando por aqui E Se você gostou Vai deixando o like Se inscreve no canal Passa lá no canal do Matheus Oliveira também E Fui Tchau 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 Tchau